O LIVRO DE ENOQUE CAPÍTULO 8 E TAMBÉM O CAPÍTULO 9 A Paz de Deus e a Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais um vídeo deste canal, estamos aqui falando sobre o livro de Enoque Venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação Eu sou o ancião, o irmão Isaías e vamos juntos aprender Deixa no comentário, vou ler o comentário e faremos vídeos sobre o que está no comentário No livro de Enoque, no capítulo anterior, que foi do capítulo 6 ao capítulo 7 Vamos continuar a história narrativa Primeiro veio Satanás e os teus anjos que a terça parte sobre esta terra E depois estes sentinelas que eram anjos do céu Que largaram todas as coisas para vir coabitar com as mulheres e viver sobre a terra E o seu número é 200 desses que nós vamos contar hoje por aqui Então o anjo Azaziel, que é um desses 200, ensinaram os homens fazer escudos, facas e também espadas Ensinaram também fazer armaduras, espelhos e peitorais Ensinou também fazer os braceletes, os ornamentos e uso de pintura Embelezamento, pedras preciosas e assim foi feito E toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado então A iniquidade aumentou e a fornicação cresceu no meio daquela geração Um dos anjos por nome de Amazaraque Ensinou todo tipo de feitiçarias, magias, raízes aos homens e as mulheres daquela época E um anjo por nome de Armes Ensinou alguns sortilégios àquele povo E um anjo por nome de Barcaial ensinou a observação das estrelas E um anjo por nome de Arquibael ensinou sinais Tamiel ensinou astronomia E o anjo Azaradel ensinou o movimento da lua E estes gigantes, estes néflins e estes anjos que vieram Começaram a destruir a população E o povo clamava com alta voz Então o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, Radael, Surial e Uriel Olharam para baixo desde lá do céu e viram a quantidade de sangue que era derramado sobre a terra E disseram aos outros, essa é a voz dos seus clamores A terra está desprovida dos seus filhos Eles têm clamado até os portãos do céu Amaram até a ti, ó santo dos céus E as almas dos homens se queixam por justiça E assim todos dizem, ó rei dos reis, tu é o senhor dos senhores E o trono da tua glória seja para sempre e sempre glorificado Tu que possui todas as coisas e sabe de todas as coisas e nada pode esconder de ti Então o Enoque continua falando com Deus Tu viste o que o anjo Azaziel tem feito ensinando todas as terras E toda a iniquidade sobre ela E ensinou todas as coisas que eram secretas E tudo o que o céu somente sabia O anjo Samyaza tem ensinado a terra muitos sortilégios Os jogos em geral para corromper a mente da humanidade Ele tem corrompido aqueles que o Senhor me deu Para ter autoridade com o povo junto comigo O anjo tem ido junto às filhas dos homens E tem se deitado com ela E tem feito diversos que estavam junto com Enoque Se contaminar da parte sua espiritual com Deus E tem assim feito ela descobrir alguns crimes E revelado a elas alguns sinais E quando as mulheres então tinham relação com os anjos Quando ia nascer os seus filhos Nasciam então os gigantes E toda a terra se contaminou E as almas dos mortos começaram a clamar a Deus Desde o céu e a terra Mas Enoque no teu livro disse a Deus Eles não podem ficar impunes dessa situação Tu conhece todas as coisas antes delas se tornarem vivas Tu tem visto tudo o que eles tem feito E o Senhor não falou nada sobre isso a nós Com tudo isso que foi feito O que podemos fazer quanto a isso Disse Enoque Fique atento no próximo capítulo do livro de Enoque Vamos saber o que Deus fez quanto a esses assuntos Que Enoque está perguntando a Deus Deixa nos seus comentários O que você acha sobre este livro E tudo o que está sendo narrado E aí E aí E aí Tchau.